O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Deus. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá-o do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Celebramos hoje e atualizamos o dia em que a Igreja é enviada em missão. Alguns acreditam que a Igreja tenha nascido no dia de hoje. Outros acreditam que a Igreja nasceu na quinta-feira santa, onde Cristo institui a Eucaristia, e também pelo Lava Pés. Outros acreditam que a Igreja nasceu do peito aberto de Cristo na cruz, onde se jogou sangue e água, Eucaristia e batismo. Mas todos são unânimes que no dia de Pentecostes a Igreja é enviada a anunciar aquilo que Cristo fez nesta terra. A festa de Pentecostes é uma festa do povo israelita, que a princípio tinha um cunho de terra, de agricultura, de apresentar as colheitas, as primeiras colheitas. E que depois se tornou a festa da lei, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. E ali o povo passa a conhecer a lei. Então a festa de Pentecostes deixa de ser algo agrícola para ser algo da lei. E é justamente neste dia em que Lucas coloca no dia de Pentecostes, onde os judeus estavam em Jerusalém, para celebrar e recordar a lei. Neste dia em que vem recordado a vinda do Espírito Santo. Ao contrário do tempo de Moisés, a lei agora é incutida no nosso coração. Não são mais pedras, mas é o próprio Espírito. Se nós pegarmos o texto bíblico da vinda do Espírito Santo, Pentecostes, para o mesmo dia em que Moisés recebeu as tábuas da lei, os sinais são os mesmos, bem parecidos. Trovões, chamas, para ter uma unidade. Lucas e Cristo quer nos mostrar que nós, cristãos agora, herdeiros do povo judeu, nós recebemos, nós somos a arca da aliança. Nós que recebemos a graça do Espírito, nós nos tornamos templos, moradas. São Paulo vai dizer, vós sois templos do Espírito Santo. O que era o templo de Jerusalém, para guardar pedras, guardar a arca da aliança, a primeira arca da aliança viva, Nossa Senhora. E a partir de Pentecostes, todos passam a se tornar morada do Espírito. Mas aqueles com o Espírito descer. E a igreja, na sua missão, ela tem conferido o Espírito Santo, transmitido esta notícia a todas as pessoas. E a igreja confere, podemos dizer, transmite a graça do Espírito através dos seus sacramentos, através do batismo e o crisma. Nós, católicos, nós nos tornamos cheios do Espírito pelo batismo e o crisma. Quem não é crismado, não mora em si o Espírito Santo. Quem não é crismado, se você ora o Espírito, ele vem, depois vai. Mas quem é crismado, o Espírito habita, mora. É assim que a igreja, desde os primórdios, confere a graça do Espírito. E o que o Espírito Santo faz em nós? Em primeiro lugar, nos dá a paz. Em segundo, ele vai tirando o nosso medo. Medo. Nós temos medo de falar, medo de abrir a boca, medo de ficar sozinho. Medo. E o Espírito nos potencializa. E o Espírito desce aonde? Em nossa cabeça. Com línguas de fogo. Se nós olharmos na Bíblia, várias foram as formas em que o Espírito Santo se manifestou. Nuvem, pomba, fogo e assim por diante. É a maneira, porque o Espírito é sempre novo. E ele vai se derramando. O fogo, nada resiste ao fogo. Nada. Nada. A água, a quantidade pode até apagar o fogo. Mas o fogo é aquela que entra. Ele entra aonde? Na cabeça. É na cabeça que começa. A nossa conversão começa aqui, ó. A metanoia se dá aqui em nossa mente. Nós vamos sendo criados pela nossa razão e podemos ir para outro caminho. O Espírito vem queimar aqui os nossos neurônios. Não para destruí-lo, mas para dar um novo significado. E eu recebo o Espírito. E ao receber esse Espírito, ele tira de mim um medo. Um medo. E eu começo a falar. Pedro, os apóstolos, quando receberam o Espírito, abriram as janelas e portas e começaram a anunciar. A falar. E as pessoas de várias cidades e povos, patos, medos, elamitas, todo mundo ouvia na sua própria língua. Isso é um dom que nós não conseguimos compreender. É como se eu falasse aqui em português, o chinês, o japonês, o alemão, o americano. Todos entendessem na sua própria língua vernácula. Isso é um poder do Espírito. Mas também o Espírito tem um poder de uma língua própria. Que São Paulo vai falar da glossolalia. De falar em línguas. A igreja nunca negou a existência desse dom, desse fenômeno, dessa ação do Espírito. Que vemos muito presente junto aos carismáticos. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É o menor dos dons. Não paremos nele. É o menor dos dons. Mas é uma forma de Deus agir. E Deus vai nos capacitando. A igreja vai chegando à conclusão dos dons do Espírito. Que ela chega ao número de sete dons. Sete é simbólico, gente. O Espírito tem muito mais do que sete. Sete é o número da perfeição. Ou seja, a perfeição do Espírito se dá em todo aquele que o recebe. Ele é acumulado, segundo o livro de Isaías, capítulo 11, os dons do Espírito Santo. Ele me dá entendimento, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Ele age em mim. Quem tem o Espírito Santo tem uma graça maior, superior, que está aqui dentro. O Espírito habita em mim, cristão católico. Nossa missão hoje, sim, é de evangelizar, que mais pessoas recebam o Espírito. Mas a nossa missão hoje, maior, é de fazer com que a pessoa crismada, católica, batizada, desperte nela o Espírito Santo. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro. Para entender qual é o papel de Deus em cada um de nós. Aqui está. Nós. Deixa eu aproveitar e beber. Esse é qualquer ser humano que nasce. Vamos imaginar que o ser humano seja um copo vazio. É bonito. Todo ser humano que nasce é graça de Deus. Mas quando esse ser humano encontra com a graça de Deus, se torna pelo batismo, pelo crisma, esse ser humano recebe a graça do Espírito. Só que o Espírito, ele entra no ser humano, e o ser humano se torna morada, e ao mesmo tempo se torna fonte. Nós, pelo batismo, o crisma, o Espírito Santo começa a jorrar. É uma fonte de água viva. Quando eu digo, vem Espírito, vem Espírito, não é que Ele vem de fora, não, gente. Deus não está lá fora, não. Está lá fora porque Ele não é batizado. Quando eu abro as minhas mãos, é um gesto de entrega. Eu me desarmo. Quando você quer dar um abraço, ou quando alguém vem para alguém, te dá um abraço, você levanta os braços e você desarma. Eu não tenho controle. Não vou conduzir. Se um assaltante vem, um ladrão, você levanta a mão. Ou seja, eu não vou te atacar. Eu não vou te atacar. Eu vou deixar que você faça. Eu me liberto. O gesto nada mais é do que um desprendimento. E quando eu levanto os braços, é mais assim, olha. Estou mostrando a você que eu não vou tomar as rédeas. Eu não vou contra-atacar. Quem é batizado e crismado, o dom está aqui dentro. E eu digo, vem, não é lá, não. É daqui. Por quê? Porque na vida, o bispo não vai sentir falta dessa florzinha. Na vida, eu sou batizado, crismado. Só que na vida, vai entrando as preocupações da vida. Vai entrando os meus pecados. Vai entrando a minha vaidade. Vai entrando tudo que eu, do mundo, entro dentro de mim. E vai encaixando dentro do meu coração. E quando eu menos percebo o meu coração, a minha vida, O que eu vejo, o que eu vejo, o que eu vejo. Embora aqui, o Espírito nunca vai deixar de estar. A água vai estar sempre aqui, a fonte. Mas eu posso enterrar a fonte. Eu posso fazer com que a fonte não saia mais água. Mas a água está aqui, uma vez batizado. O Espírito está aqui. Só que nós, cristãos, católicos, esquecemos disso. E queremos agir por nós mesmos. Nós sufocamos a graça. Pentecoste, celebrar hoje, é mostrar para nós, recordar para nós, reviver em nós. Que nós temos um poder. Que eu tenho força, que eu tenho capacidade, que eu tenho inteligência, sabedoria. Que eu tenho. Nunca ponha limites ao poder de Deus. E assim eu vou orando, eu me confesso, eu peço e vou orando com força. Tem certos pecados que socam muito jejum e oração. Certos demônios que socam muita oração. E eu oro, oro, faço oração, faço novena, sede de Jericó, me confesso. Eu converto a minha vida, mudo o meu comportamento. E de repente... Só que a água está suja. Só que como eu sou fonte, a água vai continuar brotando, 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 brotando. E aos poucos, essa água vai se limpando, limpando, limpando. E eu me torno de novo. Porque não vai sair... Entendeu? Entendi. Vou rezar a beleza. Virei a esquina, saí da igreja, sujei de novo. Misericórdia. Rezei ontem na missa, acabei de sair da missa. Segunda-feira de manhã, estou todo em pecado de novo. Por quê? Vou poluindo, deixando, impedindo essa graça de agir. É por isso que nós oramos. Eu não recebi um espírito de fraqueza. Eu recebi... O que o Espírito faz em nós? Olha, o Espírito, Ele ora em mim. O Espírito me faz dizer, Jesus é o Senhor. O Espírito me faz dizer, Abá, ó Pai. O Espírito, se tirar o Espírito, nada o homem pode. Nada. Nada. E tudo o que possamos fazer, façamos em nome do Espírito e rogamos, suplicamos. Quando estiver fraco, cansado, vinde Espírito Santo. Quando tiver que tomar uma decisão na sua vida, vinde Espírito Santo. Gente, entenda. O Espírito é o máximo do poder de Deus dado ao homem. Para que o homem, na sua liberdade, deixe a Deus agir. Deus age na liberdade. Se eu não pedir, Deus não faz. Entenda que nós... Eu tenho uma frase que me acompanha, que eu digo sempre. Orar é dar poder a Deus. Deus, mesmo sendo todo poderoso, Ele depende do ser humano. Quando eu oro, eu deixo Deus ser Deus e Ele age. Eu dou autorização para que Deus haja. Tem coisa na vida que Deus faz, independente do meu querer. Sol, noite, dia, chuva. Embora eu possa interferir. Agora, a ação de Deus em mim depende de eu dizer, sim, faça, eu quero. Só que o homem é orgulhoso. O ser humano é prepotente. Ele quer agir por si só. Vai chegando na idade da vida da razão, da inteligência, da força. Ele faz por ele mesmo. Não preciso. E quando eu menos percebo, estou no automático. Estou agindo pela minha inteligência, pela minha razão. E aí, quando fica debilitado, fraco, doente, pede a graça de Deus. Só pede quando está precisando. Nós temos que aprender a pedir a graça de Deus sempre. Não saia de casa sem pedir o Espírito. Nada faça sem pedir o Espírito. Ao tomar uma decisão, peça o Espírito. E o Espírito é Espírito em latim, pneuma em grego, ruá em hebraico. É sopro. É sopro. E assim como o homem foi feito do barro e foi soprado. O homem é fruto do sopro divino, do Espírito. Nós somos partes espirituais. Por isso, hoje, precisamos de pessoas cheias do Espírito. O cristão hoje está abafado. O cristianismo hoje, em muitos lugares, não fala mais a mesma língua. Será que estamos vivendo o mesmo Espírito Santo? Eu ponho em dúvida muitas experiências religiosas pelo mundo afora. Porque muitos que se dizem espirituais não têm atitudes novas. Porque o Espírito muda, transforma a minha mentalidade. Eu andava assim e passo a andar assim. E o Espírito me faz entender o que eu devo ser, o que eu devo falar, o que eu devo vestir, o que eu devo comer, onde eu devo ir. O Espírito vai me conduzindo e dizendo que não entra aqui, não faça isso, não fala aquilo, não poste isso. É o Espírito que nós somos chamados a renovar a todo dia. Que a igreja, através da igreja, desculpa, da igreja, não. Que a igreja, através da nossa carismática, vem trazer uma expressão chamada batismo no Espírito Santo. Essa expressão batismo no Espírito, talvez mal compreendida, na verdade é uma renovação daquilo que existe. Nós somos batizados uma só vez. Mas o batismo no Espírito nada mais é do que uma retomada da consciência do que eu recebi. É trazer à tona, à mente. Porque com o corre-corre da vida eu esqueço. Com a inteligência, com a saúde, com a riqueza, eu esqueço. E aí, o batismo no Espírito é retomar, é tomar consciência de que eu não sou nada sem a graça do Espírito. E eu oro pedindo, vem Espírito, vem Espírito, eu me levanto, abro os braços. O povo vai para o show e dança, é puro, levanta o braço, atrás de um artista, fácil. Quando vem para rezar, parece uma estátua. E trava. E trava toda. E quando levanta a mão, parece que tirou no sal do rex. O máximo que levanta a mão é assim. E com vergonha. Não, mas se você é inveja, está aqui alegria, alegria. Se for a pisadinha, é chão, 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 desce lá que seja. Mas se na igreja é travado, travado. Talvez a nossa experiência não ajude, a nossa linguagem não ajude tanto. Mas eu me solto. Eu me deixo ser conduzido. Vem Espírito, me conduza, me leva. E eu sou levado pela graça. Quanto mais você se abrir, mais a graça de Deus agirá. Quanto mais você se soltar, mais Ele vai retirar de você aquilo que te impede. Só que você não pedir, criatura. Você vai continuar sendo esse bicho do mato. E vai morrer assim. Com o Espírito dentro de você, mas abafado. É por isso que você é medroso. É por isso que você não abre a tua boca. É por isso que você é um pouco meio... Sem... Tíbio, fraco. Por quê? Você não deixa a graça de Deus agir. É lógico, o Espírito vai conferindo dons diferentes. Não porque ninguém é melhor para completar. Ninguém é tudo. Cada um tem algo que completa no outro. Quando eu coloco o meu em comunidade, a comunidade tem tudo. E é isso que precisa ser despertado em cada um de nós. Que a graça de Deus nos conduza. Que o dia de hoje renove em nós a graça recebida. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos.